Pipoco dos cartões é o canal mais atualizado do Brasil, sem vida, sem rolação, estou de cara nova, é o Will, fui repagiado, minha nova versão está prontinha para você ver, vem ver como eu fiquei abaixo essa nova versão, por favor, e desinstale a versão antiga, vamos sentar o dedo, vamos sentar o dedo, é, pessoal, desinstala a versão antiga, vou desinstalar, é, pessoal, desinstala a versão antiga, e agora eu vou instalar a versão nova, vamos ver, né, vamos ver o que vai mandar aqui nessa bombinha, um impedimento de aumentar a limita, aumentou os gatinhos pingados aí na semana, oxê, e um pouco de brasil, estou me atualizando também ali, só porque é amarelinho, Atualiza, vamos sentar, roda, 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 vamos ver, pessoal, o que vai mudar aqui no YouBank, cartão de crédito, rapaz, que a gente aqui está mais fraca de piaba, Mas também eu acho que tem um monte de aplicativo ali atualizando, né, vai ou não vai? Vamos esperar atualizar para ver o que vai mudar aí, é, segundo aqui, né, foi repaginado, é, repaginado, minha nova versão está prontinha para acertar o dedo, vou ver, né, é, mas o difícil é atualizar aqui, né, baixar o aplicativo, Eu vou dar um pause e volto já, senão a manteiga derrete, agora vamos lá, olha, mais segurança no aplicativo para aumentar a proteção da sua conta, Garantir a segurança dos seus dados, vou precisar acessar a informação do seu aparelho, aplicativo instalado, ok, Colocar o CPF, volto já, vamos ver o que vai mudar, nada, mas rapaz, não é possível, Aí a manteiga derrete, né, um moído desse, para, para ver, não mandou nada, né, olha aí, ó, rapaz, mudou, foi, Aqui, empréstimo, né, olha, peraí, deixa eu ver o que foi que apareceu aqui, né, O Wilbeck morre de velho, igual o Pag, nunca bota um contato telefônico para o pessoal atender, Apareceu o empréstimo, né, depois da atualização, ó, mas também desse quadro de empréstimo aí, Empréstimo do FGTS, aí derrete, aí não tem âmbito aqui não, né, mudou nada, né, pessoal, aqui, ó, Novo, é, seu din-din, né, Isso aqui já tinha, oi, oxe, mandou foi nada, menino, O pessoal quer limite, meu pessoal do Wilbeck, oxe, Atualizou o aplicativo e não mudou foi nada, né, continua do mesmo jeito, Mas falo que cabe piaba, aí, ó, tem dinheiro diferente aqui no Wilbeck, Atualizou o aplicativo, você vira, o que tem é que a fatura fechada para pagar ali de quase 4 mil reais, Obrigado, Brasil, se inscreva, comente, senta o dedo no like e até o próximo vídeo. Obrigado, Brasil, se inscreva, comente, senta o vídeo, se inscreva, comente,